Muito bom dia pra você, Bel Pesse. Bom dia, Milton. E bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos pegar mais uma vez o capítulo Gestão do seu caderno e tratar de um tema que costuma ser difícil de ser administrado pelas empresas e no nosso cotidiano. O momento da demissão. Qual a história que você traz para o caderno de hoje? Milton, demissão é uma daquelas coisas que, intrinsecamente, você imagina que tem que ser doloroso. Você pensa, se eu, como empresa, vou demitir alguém, vai ficar aquele clima de ingratidão, aquele clima pesado, ou então se uma pessoa pede demissão, daí você pensa, pera lá, mas dediquei tantas coisas pra esse funcionário, dei tantas oportunidades de crescimento, como que agora ele vai embora? É aquela situação que parece que é chata, independente de como aconteceu. Recentemente, pela primeira vez, um funcionário pediu demissão da empresa e, na verdade, é uma funcionária extremamente querida. ela era a nossa videomaker. Além de fazer vídeos, ela também tinha estudado cinema e jornalismo, tinha um sonho muito grande de fazer um longa-metragem. Bom, mas como que foram as semanas finais e o último dia? Primeiro, a gente resolveu fazer uma festa, uma festa feliz. E do lado dela teve algo muito especial também. Ela é roteirista, né, e jornalista. Também entende muito do cinema. Então, o que ela fez? Ela fez um livro sobre um lugar muito especial no qual ela trabalhou e como cada personagem daquele lugar tocou a vida dela. Eu queria só abrir os olhos das pessoas para se estar tudo bem. Não é porque é uma situação é intrinsecamente dolorosa que ela tem que ser triste ou que ela tem que ser estranha. Será que a gente não pode criar uma experiência inesquecível para o bem, como foi essa situação? E claro que a gente sente uma baita falta dela, mas, ao mesmo tempo, a gente sente com o maior carinho. Esse livro está na minha mesa, né? Então, isso é muito legal. Bom, a proposta é encontrar estratégias que transformem confortáveis, saudáveis situações que muitas vezes causam constrangimento dentro das empresas. Se você que está nos acompanhando tiver uma experiência semelhante a esta, escreva para caderninha da bel arroba cbn.com.br Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Então, o desafio que eu trago para as pessoas hoje é que elas escolham alguma coisa que elas querem mudar. Porque você acaba aprendendo algumas execuções de pessoas diferentes destringindo a poesia deles. Eu gostei muito disso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.